Olá e sejam muito bem-vindos aqui galera bem-vindos de volta é Distant Words 2 aqui no canal do Arca mas por aí vocês comem vamos para jogar Tcherná galera eu sempre vou pedir para você descer deixar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho ficar cuidando de todo conteúdo que eu sempre trago aqui para você vai ser um prazer ter você comigo tá certo outra coisa atualizações aqui né os buscadas e os alfa que eles eles estão em guerra né isso na verdade é bom interessante para gente deixa eu até ver se dá para ver aqui aqui ó eu sou em guerra com um enclave em guerra com os alfa que é isso tá vendo os alfa que é isso e meio que assim odeiam todo mundo todo mundo tá bravo com eles no geral e eles estão em guerra contra os buscadas seria uma ótima oportunidade de declarar guerra nesse cara agora seria galera só que eu estou com muitos problemas financeiros tá muitos problemas econômicos aqui então se eu fizer isso agora vai dar muito ruim então é melhor não fazer nada agora tá certo a deixa eu pegar meus espiões aqui e vão continuar usando nossos espiões aqui no enclave e continuar dando esse uso de information cara a gente pode roubar basicamente qualquer coisa em relação a eles agora que vai ser bom né tem um tsunami lá no mortal incôncio matando a galera coisa da fé eu quero completar com só dessas coisas você vai completar e quem sabe a gente não pega alguma tecnologia acho que pode ser quando faz não faço questão não mas já que a gente tá fazendo isso pode ser a gente continua sendo atacados ali eu vou mostrar para vocês isso aqui é e eu sou pouquinho nave aqui fazendo zoeira é realmente não tem muito que a gente possa fazer essa nave vai ficar ficar dando trabalho da gente para gente não out uau uau um hit já praticamente destruiu nossa mine station e um li e o palha de zoeira velho e agora vai no nosso resort e aí e deixa eu ver que tipo de de coisas cara tem e até com o talasso shield até que é simplesmente uma nave muito grande não muito forte é uma única nave muito forte ok adoraria fazer 50k a gente fizer um 50k a gente vai construir algumas coisas aqui e ele tá muito negativo 10 negativo é muito ruim e ficou positivo ali por pouco tempo e esse cara é muito forte meu deus é muito 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 forte ok ok a gente captura esse cara né tudo bem a gente tava capturando e o que finalmente capturamos esse cara perfeito deixa eu dar um refú nela e vai fazer o mais rápido possível e não jump e você o que tá rolando aqui e essa exploradora tá sendo atacada justamente por você esse cara que é ó enfim e é velho essa nave que a gente vai ter que dar um jeito nela pelo menos capturamos duas dela né essas duas delas eu acho que vai ser o suficiente para gente capturar o restante velho deixa velho deixa isso aqui da location 25% de líder quality o importante colônia de rapidez 10% de colônia de defense e 10% de colônia de development e é uma coisa deixa eu olhar uma coisinha aqui galera nossas colônias primos e eu tenho 174 por cento o que eu poderia colocar isso aqui por exemplo em da manase da 13k se eu construir aquela parada aqui daria muito bom eu posso construir isso aqui em qualquer lugar né na real vou construir em todos os lugares na real não me parece é um Planetary Palace não deveria ser possível construir em vários lugares muito sincero não deveria ser possível fechei deu evaded beleza estamos inspirados nova estação de research feita aqui maravilhosa muito bom e é isso né vou continuar a cara 15k agora negativo e aí 15k e aumentando 15k e aumentando eu tenho esse pequeno detalhe tá assim 10k esse cara cadê você dando um refuel eu espero ele tá chegando ali eventualmente ele chega e se tudo der certo ele vai dar refuel e dando refuel ali esse cara essa tropa aqui de invasão vai ficar muito forte e daí a gente vai ter muita coisa para se fazer mas essa research station aí acho que não tem porque não fazer ele chegou aqui vamos ver se a gente vai dar refuel cara o que tá rolando grana para esse cara não humm não a gente vai ver o que tá rolando cara eu acho que ele tá conseguindo reabastecendo pelo menos deveria conseguir por que ele não tá reabastecendo tá enchendo ali ah ele tá reparando primeiro depois ele vai reabastecer ok tudo bem normalmente esse cara tá sendo ai aqui a gente tá sofrendo né ele foi a situação de direção que a gente capturou esse cara tá é a gente vai ter que cuidar disso aqui galera não tem muito que a gente possa fazer pelo menos não destrói não velho e aí a filha da mãe maldito a força vem de preto pé até que contra Rorgilion 3 quem que é Rorgilion 3 sinceramente não sei quem é onde é esse lugar lá em cima pra gente capturar esse lugar né por enquanto não então não mudamos uma colônia um Xenox o Xenox o Xenox o Xenox o Xenox não colônia perdida encontrada com Xenox não consigo construir nada aqui por enquanto construir um Planetary Administration não tem por que não construir tá bom achamos um Xenox seria legal se gravar um Xenox ai seria né galera mas daí eu preciso de uma tropazinha aqui então constrói uma tropazinha aqui daí a gente vai escravizar os Xenox yep gosto da ideia os Xenox serão nossos escravos né os caras que estão dando mais trabalho pra gente e é o cara que a gente vai escravizar a gente tem a Administration não dá porque é um por coisa não tá certo detectamos alguma coisa aqui que a gente não tinha detectado antes muito bom por enquanto tá ok vamos fazendo uma grana de novo Finalmente ok legal provavelmente os boos caras comprando coisas da gente né coisas desse tipo por que que essas naves aqui são tão fracas eu tenho um small troop transport fuel e outro fuel tá isso aqui é só fuel e uma fragata tem uma fragata aqui small fuel e é isso basicamente é isso ok isso explica por que que nosso force attack force tá tão fraco tem fuel ali então force vem deixa eu ver onde essa nave aqui tá agora ela agora tá viajando tá vindo pra essa direção o que que vocês estão fazendo aqui vocês estão atacando isso aqui ah eu não consegui pesquisar isso aqui perto disso aqui desses automated defense isso explica muita coisa os caras aqui com 10k agora adoraria achar aquele cara que tava me enchendo o saco velho na real essa tropa de invasão eu deveria colocar ela aqui embaixo agora por enquanto e eu meio que gosto dessa ideia vocês vão dar set home base aqui set home base fiz alguma coisa que eu não queria eu quero dar set home base aqui tá bom todo mundo vem dar refluxo aqui eu quero ver onde vocês estavam indo vocês estão lá em cima tal é tranquilo eu venho aqui pra baixo que aqui embaixo vocês vão conseguir pegar aqui embaixo isso vai estar mais do que ok pra mim o único cara que eu vou tirar da guerra da equação aqui vai ser essa galera aqui né também de defense ok military armobarrax nada disso não 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 desert colonization ok vamos pra outro esquema aqui vamos o desert colonization eu acho que o segundo que a gente tem é esse aqui de agora eu não sei se é marsh ou se é tempered vamos dar uma olhada aqui nas nossas polones galera essa aqui é continental perfeito rocky continental grassland forest continental grassland volcanic rocky continental e desert é uma boa né e tem o ice agora que a gente pode colonizar também hum muito like vamos pra cá e a gente clica aqui beleza vamos voltar aqui colonization nós poderíamos pegar a continental é você a continental tá na frente é deep é continental o resto grassland é de céu cadê o continental vai continental é sozinho ainda mais ainda demora muito bem que gosto esse aqui da volcanic carbonace sulfur sand rocky desert multi team explore pega o continental isso aqui vai dar bom tá e deixa eu ver outras pesquisas aqui galera só um segundo acho que eu vou com enhancement research agora pessoal que pega o V2 do research labs acho que aqui é uma boa ideia da gente pegar vamos tentar fazer isso vai demorar um pouco vai mas vai dar um belo bom em tecnologia pra gente então nós queremos fazer isso com certeza legal nós temos essa nave aqui que tá onde você deveria estar indo tentando chegar ali pra reabastecer isso tá ótimo hum grana pra esse cara os gris quem é que são vocês só pra lembrar gris é a galera que tá brava com a gente tá muito pouca grana não vai fazer grande diferença então melhor não tem um admiral ali desmiss bônus de cenário aqui significa um resource station resource station significa dinheiro dinheiro significa nós estamos lá estamos aqui uma na vizinha dos buscadas build chips finalmente fazendo dinheiro eu nem acredito foi muito tempo sem fazer dinheiro mas finalmente a gente tá fazendo dinheiro agora pra vocês verem o estrago que aquele cara tava fazendo com a gente ele tava estragando muito nossa economia nossa economia não era pra estar tão ruim assim definitivamente não era pra estar tão ruim assim eu adoraria os caras que já estão colonizados né isso é um complete um decline aqui e ver o que aquele cara tá fazendo uma galera parada aqui né vamos voltar a de resource information cara vamos tentar roubar de novo dos alfa case tem até belas chances aqui mas uma das melhores os melhores tentar pegar crystal sensor de novo você não é tão bom assim então você vai no enclave information esse cara que salve engano é muito bom então você pode ir no alfa case melhor do que você vai ser impossível e com você nós podemos tentar pegar aqui velho pior que você não é tão bom ainda é bom mas não é assim insanamente bom uau tá você pode tentar pegar é a minha ideia esse cara cara esse cara já tem improved crazer uau tem capital chips uau 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 elas estão muito bem tecnologicamente falando muito bem tecnologicamente falando realmente não tem muito que a gente possa pegar aqui 92% a gente vai tentar fazer isso aqui não talvez eu esteja arriscando a minha aliança ali espero que não espero que não galera mexer com isso aí dismiss biochips não as que estão putass tá vendo a gente tá ué por algum motivo a gente tá taxando esses caras que a gente não quer taxar aqui não tem muito que a gente possa fazer opa posso puxar um chip atacada tá rolando quem tá me atacando bota real essa fragata uau 1400 uau velho meu resort aqui foi espaço né não ataque ou não filho da mãe eu bom tirou meu resort o que é o que é o que é o que é roubar o meu resort ali que é bem ruim mas o que tá ok por enquanto galera vamos dar uma olhada aqui rapidinho né finalmente tá sobrando uma grana aqui pra desenvolver os bagulhetes não vou construir esse monte de tranqueira não vale a pena vamos ficar de olho aqui nessa nave ela tá chegando aqui tá sendo reparada né 90% não não sejam certo ele constrói aí investigar ok smith esse cara aqui já foi botar o perfil nele o que é o ship velho do céu eu não tenho tropa aqui se não tentava roubar você também não tem força suficiente pra pegar isso aqui cara isso e com essa galera que eu tenho 10 carros de defesa você tem ainda mais que ela ensina acho que tá ok bom capturar nosso melhor agente pelo dia de passagem a gente compra esse lugar aqui perfeito eu quero lidar com isso aqui eu meio que tô cansado de ter que ficar lidando com isso aqui não defesa planetária não arma ou barracks também não em teoria já era pra galera tá cuidando de você pro algum motivo não tá investiga aí desmiss eu peguei pro algum motivo que tá demorando pra chegar aqui velho que caras chatos que caras chatos mas tudo bem tá então esse cara aqui tá sendo reparado espero que ele comece a pegar combustível esse cara aqui tá sem missão mas você deveria defender eu acho que ele pertence a alguma coisa tá tranquilo grana pra esse cara não a gente quer manter uma grana pode atribuir desmiss essa galera aqui tá reabastecendo eu acho esse cara aqui ele consegue ele consegue gastar combustível parado que é bem ruim investiga desmiss sério? sério que você fez isso? what the hell? capture você volta pra invade cara isso aqui é simplesmente insano né esse exército aqui ele rouba o que for inclusive você eu vou colocar justamente nesse first invade force que vai ser nossa invasão final assim the last instance the last instance the last instance esse cara provavelmente ele vai atacar isso aqui que vai dar ruim enfim this is what this descobrimos alguma coisa aqui hyperdrive magnetic whatever oh crap quero quero voltar lá onde era onde era era aqui acho que era aqui exato não não era aqui não oh guarda cadê os caras aqui onde o force estava agora sim o cara fugiu em teoria eu deveria ver ele né aparentemente não vê não velho reabastece aí ela tá ela tá reparando aí 99% a gente vai ver isso aqui você dá investigue dismiss não dismiss esse cara terminou de reparar espero que ele comece a reabastecer agora o que você tá indo fazer ele já tá completo então galera realmente essa força invader agora é 16k de força é força pra caramba os caras realmente tem muita força eles vão dar um jump aqui lá do outro lado do universo deixa eu entender porquê eu não tô entendendo um segundo pessoal ah tudo bem galera eles estão seguindo a nave ali que eles tem que seguir mesmo então tudo bem deixa eles capturarem tá ótimo aquelas naves ali são insuficientes eu não tô tranquilo em relação a isso acho que o sol abandonado investiga tranquilo etc tudo sossegado a quantidade de nave inútil a gente pegou tô achando que eu vou dar retrieve nessas coisas aqui meio que não quero essas naves aqui não retrieve mesmo coisa para o céu retire 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 porque eu quero uma fast para games 147 deixa eu ver o que ela tem nada demais vão dar retire também pronto e você nós também vamos dar retire aparentemente eu não consigo né dar retire vai dar refill então depois a gente dá retire eventualmente ok mining chips sendo atacada por quem por esse filho da mãe aqui em teoria a gente deveria tá pegando vamos ver se a gente consegue o que que tá rolando aqui tá compartilhou ali umas tranqueiras com a gente beleza tá pegando continental ali tá ótimo investiga dismiss depois a gente tá com tecnologia beleza galera finalmente nossa parte econômica né deu aquela melhorada porque tava feio demais meu Deus vou ver essa nave aqui é um cruzador bem forte uau dá um research nele você dá um retire esse cara aqui eu vou dar um refill faço o refill o mais rápido possível isso é o suficiente pra gente ok o ruim tem um bom no cenário eu vou dar o filho da mãe o cara que tá onde do outro lado do universo você é meio chato cuidado deixa isso aí pra lá deixa isso aí miss não quero lidar com aquilo ali não eventualmente esses caras que se virem beleza tem muita gente brava aqui comigo ok tá tranquilo né todo o restante aqui tá tranquilo galera legal vamos aqui na nossa última colônia que é essa colônia aqui eu quero justamente construir um small space port nela bem como o planetary já tá sendo construído então tá de boa perfeito justamente nesse lugar tá tranquilo não quero conseguir isso aqui nem isso nem isso nem isso nessa nave que tava sendo atacada aparentemente não está mais e tá ok perfeito maravilhoso galera maravilhoso vamos lá isso aqui é uma o que small space port aqui em maule não tem space port aqui what the hell what eu acho que eu tinha mas foi destruído foi isso será que rolou normalmente foi isso constrói um um large space port acho que está ok a gente construiu um large space port acho que está ok cara tudo certo presta essa grana para o certo presta isso aqui também vocês vão aceitar e o space port construindo build ships não assign missions para invadir onde onde que tem esse cara cadê cadê a invadir aqui ah tudo bem pode atribuir pode atribuir isso aí pode atribuir essa invasão ali porque ali é uma das invasões que a gente quer fazer assim com certeza não quero construir isso aqui e terminamos o colonization continental aqui maravilhoso vai dar um belo bônus para a gente né pessoal muito bônus é só está sobrando 19k agora interessante missão completa tá ok era para estar sobrando um pouquinho mais de dinheiro mas a gente colonizou um lugar né se eu não me engano esse lugar aqui a gente colonizou não faz muito tempo perdão esse lugar aqui a gente ganhou a colonia daqui não tem muito tempo então porque está consumindo um pouquinho de grana da gente agora certo pessoal é isso mesmo ok pelo menos as expansões estão acontecendo agora legal então o que é isso high tech whatever location tá então seria interessante ter uma large mine station e uma research station ok o que é isso vai dar aí a decline aqui esse lugar aqui seria muito importante ter um large mine station aqui porque é combustível esse lugar aqui do outro lado do universo muito importante finalmente ion defense nós esperamos contra quem me vejam deixa eu voltar aqui nos nossos espiões dois caras aqui você vamos justamente a gente vai dar steward system formation do cadê edição do enclave vou tentar roubar alguma coisa deles aqui pode ser isso aqui ok vou ser a mesma coisa a gente estava tentando roubar do alpha k aqui né formation o cara tem muita coisa deles pra gente pegar muita coisa esses caras estão muito à frente tecnologicamente falando eu acho que seria o melhor ah você na real estava nos nos mortais no concilio a gente estava fazendo aqui justamente deixa eu até ver multi multi target management aqui exatamente isso ok agora sim galera agora sim deixa eu só olhar uma paradinha aqui esse cara aqui finalmente ele já tem combustível ele está indo fazer alguma coisa que você está fazendo movendo para algum lugar ali eu não sei exatamente fazer o que mas seria interessante deixa eu até olhar aqui você pode entrar no force attack force eu acho ah você vai para o force attack force não tem problema force attack force pronto eu poderia pegar uns dois caras desse aqui vamos fazer isso também ah né combustível esse cara aqui tem combustível esse cara aqui tem combustível esse cara aqui é muito fraco né 130 de força é não dá esses caras aqui de 457 talvez até valesse a pena e agora first attack force se vira automated first full automated first attack force pronto deixa eles darem refl e o restante a gente faz desmiss e agora vamos continuar limpando a galáxia aqui na galera continuar limpando a galáxia uma galera aqui de 7k para a gente lidar tem uma galera de 17k tem uma galera de 14 mil muita gente muito forte ainda em vez de force multi-tack force não sei se a gente vai conseguir aquilo ali tá bom queremos entrar em guerra talvez velho 40k o que é essa ah 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 uau essa aqui tem 24k de força tá esses caras aqui eles devem estar bem mais fortes é isso deixa eu ver que tipo de shield não tá lá etc não ainda são filmes normais 24k de strength 24k não entendo poderia tentar marcar esses caras pra onde você vai dar jump não tem a mínima ideia e que lugar é esse aqui só pra eu ter certeza só tacando minhas mineradoras velho que saco dois caras fica complicado né porque por mais que isso aqui seja forte ainda só tem 24k é quer dizer 15k eu precisaria de duas desses pra cuidar de uma dessas as duas juntas fica impossível vamos ver junto com esses caras e ver o que vai dar decline 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 dismiss decline decline já sumiu vou dar mais eu hate colocar mais uma mining station aqui e tentar sobreviver tá bom pelo menos ele tá dando trabalho ali do lado da galera lá né e aparentemente esses caras estão conseguindo empurrar os os buscadas é isso mesmo eu tenho a impressão que é isso mesmo galera eles estão em guerra com os alpha keys e tudo mais eu tenho a impressão que é exatamente isso eles estão conseguindo empurrar 32 33k de trade com eles é muita grana que a gente tá fazendo com eles muita grana desmiss o que é isso aqui os alpha keys eles conseguiram invadir esse lugar aqui e roubar dos buscadas então o que a gente imaginava tá acontecendo né o pacto de não agressão contra os buscadas não não quero não eles que se virem o que a gente detectou aqui temos algum recurso aqui que a gente não tinha vamos começar a minerar isso aqui acho que vale a pena e aqui aparentemente tem uma galera aqui o que é isso qual que é a ameaça aqui não tô vendo ah ok aqui tá a ameaça a gente conseguiu invadir isso aqui exatamente isso nossa first defense invent force tava aqui o que é o que é isso achei que eles tinham conseguido invadir o cara e não conseguiram não vocês tão invadindo aqui na real a gente tá invadindo essa colônia aqui na real sem chance pra esses caras né galera tem nem o que fazer tem nem o que fazer invadir invasão aqui completamente sem chance pra eles os poderes de invasão muito grande 1.800 3.000 é muita coisa um monte de gente ali tem tícanos e tem outras coisas ali os caras tícanos etc conquistamos a colônia automaticamente começamos a perder dinheiro vamos construir aqui um deixa eu só pensar tá colocado aqui é você pode ser um small space port e nós podemos construir aqui um planetário whatever esses caras aqui deveriam ter sido pegos de novo não sei porque sobrou esse tanto de gente aí mas tudo bem esse lugar aqui foi conquistado por esses caras interessante velho what the hell ah tudo bem essa galera tá brava comigo ok tem bastante gente aqui human and others se não me engano isso aqui não tá esses caras não estão pra velho peraí isso aqui tá muito errado vamos organizar isso aqui pessoal eu quero o que tem muita defesa aqui que não é o seu caso vamos organizar isso aqui galera só um segundo ok galera fiz o que tinha que fazer line attack fighters ok isso aqui foi a tecnologia que a gente pegou né build ships não e conquistamos o lugar perfeito eventualmente a galera aqui vai ficar tranquila a gente tem que assimilar a galera aqui a gente vai gastar uma grana agora assimilando isso aqui legal que nós já estamos construindo o space port e também nós estamos construindo aqui o administration planetary isso aí decline dismiss isso aqui decline decline 112k pelo que assimilando assimilando não dismiss e evitar o sobre-ataque não está mais não quer é o menos mal tem uma galera aqui de 48k não consigo visualizar quem é mas tem uma galera bem forte aqui por aqui ok aqui tem carbonita né seria maravilhoso construir uma coisa aqui carbonita sempre é muito bom e o space port completo a gente pegou um negócio atribui aí isso aqui não biotipos não detectamos alguma coisa aqui que a gente não tinha detectado antes ok muito bom e por enquanto é isso certo exato a nossa force invade fleet tá aqui esses caras acabam com combustível muito rápido isso aqui é um might guardian guard eu consigo editar esses caras deixa eu até ver isso não é uma pena porque o que que acontece esse cara tem o energy collection rate de 100 e ele tem 434 de stat energy use tá vendo então consome muito combustível muito combustível bem insano tá declando isso aqui tudo bem não um jeito de 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 balancear eu diria velho eu já tinha mandado construir isso aqui não a gente não consegue construir uau não consegue vamos ver exato não dá pra construir nada que pena que pena tudo bem então na real seria melhor abandonar esse lugar não é porque tem 680 e poucos mil ali isso é o máximo que isso aqui pega é bem ruim isso e todas as naves que vem para cá olha só elas entram em under construction se bem que a galera que está construindo aqui né não aquilo ali foi alguém que atacou lança um atribute aqui ok missão completa expiramos roubamos a cone incidente tá ótimo nós vamos pegar o enhancement lab aqui deixa eu ver o que mais que nós vamos pegar galera só um segundo e pessoal já mexi aqui na fila tem um monte de coisa colocada agora vamos fazer enhancement research aqui cara é muito insano porque a nossa capacidade de tecnologia está bem alta agora bem 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 alta isso aqui está meio alto né essa manutenção de nada mas tudo bem a gente capturou um monte de naves nem faz sentido poderia simplesmente fazer delas agora mas não é não é o caso eu acho ele está indo fazer o que vai defendendo aqui eu acho investiguei onde um belo location bônus aqui isso que a gente não consegue conseguir nada aparentemente não está dentro do nosso território mas de fato não está vamos continuar aqui caramba galera a gente cumpriu nossa missão aqui mas nós somos detectados ela foi exposto isso é bem ruim provavelmente piora bem nossa relação com os nossos amiguinhos deixa eu até olhar aqui como é que ficou isso eles não ligam melhorando a relação ainda os caras realmente são nossos brothers aqui eu poderia tentar é está de boa não preciso comprar nada deles aqui não por enquanto está tranquilo legal que é isso você essa que saco velho é muita gente isso que é um mining chip aqui a gente tem essa nave esse setor aqui a gente vai demorar a conseguir fazer qualquer coisa nele inclusive desligar qualquer pretensão de construção que a gente tem aqui porque realmente não vai rolar essas naves aqui não vão deixar a gente fazer nada deixa para lá não tem o que fazer então tesouro recuperado beleza desmissou aqui não tem o que fazer colônia né o belião na colônia a gente já imaginava que isso ia acontecer a gente já imaginava lidar com isso aqui a gente vai lidar construindo isso aqui bem rapidinho até em 78% tentamos alguma coisa ansiente aqui foi isso interessante a gente vai ver esse cara aqui eventualmente esse é o barracks entendeu ok destruímos toda a rebelião e agora podemos simplesmente pegar a galera aqui com vocês vocês foram movendo pra cá na real vocês deixaram muita gente aqui velho volta aqui e dá low dos troupes aqui e volta pra virar enfeito dá low troupes ali primeiro correndo não investiga lá não vou oferecer essa grana aqui não não vou oferecer isso aqui não e nem vou conseguir isso aqui não tá uma grana e é maravilhoso se nós ficássemos positivos de verdade e conseguíssemos investir aqui no colônia de growth seria muito 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 bom seria insanamente bom fazer isso e como é que tá aqui nossas felicidades aqui a gente pode aumentar um pouco 20% isso aqui a gente diminui um pouquinho a gente diminui dois poucos bem diminui uma vez diminui duas vezes talvez três diminui uma agora aqui a gente diminui aqui a gente já vai ver o que tá rolando aparentemente alguma coisa ruim tá rolando peraí organizar isso aqui me cai a gente diminui uma vez e pronto né acho que é isso ok vamos lá aqui isso é isso que é isso beleza é isso complexo ok eu acho que wave ok hum 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 orgílio qual colônia é essa que a gente tá querendo invadir ali galera dá uma olhada aqui você não é uma ideia já tem um bilhão de gente ali não é uma ideia não mas é por enquanto não e ok tá por enquanto eu não quero invadir não prefiro dar uma organizada nessas coisas aqui meu esporte tá pronto tá pronto então a galera aqui vai ficar feliz né a cidade daqui vai aumentar gradativamente acho que isso já tá ok perfeito fazendo mais grana agora se tá fazendo menos grana vamos no cenário aqui a gente não consegue fazer nada decline por enquanto tá ok legal uma coisa que eu não mostrei pra vocês galera é o seguinte deixa eu até mostrar isso agora pra vocês nós colocamos aqui também capital chips tá vendo eventualmente nós vamos começar a procurar capital chips mas primeiro eu vou colocar aqui volcânico enfim vou pesquisar essas coisas aqui então isso que eu quero fazer é justamente no planeta aqui dos da galera cadê e aqui neste planeta aqui tá eu quero construir um esquema de slavery que é isso aqui vamos construir um esquema de slavery aqui isso aqui vai ser importante pra gente porque assim que nós fizermos isso eu vou começar a transformar aqui justamente o xanox em slavery tá boa ideia assign mission aqui isso aqui declin isso aqui detectou alguma coisa que a gente não sabia o que era ok declin declin e fever legal de novo de novo pelo menos as coisas estão controladas esses caras estão em guerra ainda só que eles já terminaram a guerra não estão em guerra contra os buscadas ainda o que é o que é essa a mining aqui continuarem vindo aqui vai continuar dando merda velho ainda não tampo essa nave aqui não é muita coisa cara a nave não explode não descer velho sai daí vai dar ruim vai dar ruim sai daí indo pra morte devagar vou liminar tá tranquilo ninguém tá vendo nada opa deu ruim deu ruim out 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 véi simplesmente não dá tempo o cara só explode o cara só explode pior que é um bom lugar aquilo ali tem várias coisas interessantes de minerar ali simplesmente a gente não vai conseguir invadir aquele setor ali não simplesmente não vamos conseguir tem alguma nave aqui abastece abastece primeiro né abastece 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 esse cara aqui já nem tem como abastecer tá rolando de novo você vai continuar fazendo isso aqui é sério conseguiu fugir de alguma forma eventualmente a gente vai invadir aquilo ali não agora normals whatever decline detectamos alguma coisa que a gente não tinha detectado antes uma ruína nesse lugar não quero mil tipos não opa o que tem aqui a gente achou o que é real é dos caras né não é meu mas achamos alguma coisa ali não entendi o que é não mas tudo bem 10% de plague curing ah tá entendi alguma coisa ali que dá uma certa segurada no plague curing perfeito legal galera é o seguinte tá cavernas deep aqui legal é o seguinte tá é hora da gente encerrar uau a gente avançou muito aqui agora muito mesmo mas eu acho que é hora de dar uma segurada aqui tá bom vamos dar uma segurada eu vou pensar aqui nos próximos passos e é isso um abraço lá e até a próxima tchau tchau tchau